Nenhuma manifestação no dia 26, até porque já foi feita uma manifestação contra o presidente. É natural que os seus seguidores façam uma manifestação ordeira, isso é natural da democracia, da liberdade de cada um. E nós não tememos absolutamente nenhum tipo de ameaça, nem de rua, nem do Congresso Nacional. Que todos têm aqui chegada por coragem, por altivez, por vibra e decisão de ser senador da República mas defender os interesses do Brasil. Pois é, senador.